Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 formaram duas bonecas com o cabelo da criança mesmo que chique, que bacana e várias atrações para a criançada se divertir bacana o Siri, eu não perguntei nada para você, você é enxerida nem falei com você Olá Romulo, me chamo Elaine assisto vocês todos os dias e moro no céu azul gostaria de participar dos sorteios e ingressos do cinema o Elaine, que bom hashtag band cidade interior que é essa que está aqui no alto da tela nome completo e bairro, tá bom hashtag do jeito que está aqui no alto da tela nome completo e bairro, a hashtag está aqui aqui ela aqui tá vendo ela aqui, então é só mandar aqui hashtag band cidade interior, nome completo e bairro manda essa hashtag aqui e dá tudo certo nome completo e bairro para você participar também, daqui a pouco tem um sorteio fechou? então tá bom Amélia, oi Amélia oi Romulo César, oi Amélia quero concorrer em ingresso ao Cineflix, faz tempo que não mando mensagem para vocês, estava com saudade assistir o programa Luana Amélia do bairro Vila Linda hashtag band cidade interior ó Amélia, só corrija aí pra gente ali ó, faltou um R ali no interior né? só isso aí, tá tudo certo o resto tá certinho e boa sorte pra você daqui a pouco tem um sorteio, viu? tudo de bom, não fica sem assistir a gente não assiste pelo celular pelo tablet, pelo computador gsnoticias.net.br se alguém quiser assistir pela internet gsnoticias.net.br tá? isso, o Dinei Silva pediu pra avisar se a hashtag vem errado, o computador não registra então manda a hashtag band cidade interior tá bom? manda aí essa aqui eu não li ainda não, pode voltar aqui é a Sibeli boa tarde, quero concorrer em ingresso pro cinema oi Sibeli, boa tarde, boa sorte pra você manda aí a hashtag band cidade interior nome completo e bairro e boa sorte, viu? e quem mandar a hashtag a semana inteira vale pro sorteio de amanhã e de hoje também, tá? boa tarde, cabelo maluco da minha neta Maria Cecília uma árvore de Natal olha o tamanho da criatividade do povo aumenta a foto aí pra gente olha que criatividade, gente é incrível, né? olha que massa ficou muito bonita parabéns, viu? bacana demais a criançada vai viajando aí nessa brincadeira, né? aí virando uma tradição aí o cabelo maluco na época do dia das crianças muito bacana beijo Maria Cecília papai do céu te abençoe boa tarde, o Romulo acompanhando as notícias aqui da Vila Borges Raquel Cardoso quero ganhar os ingressos do Netflix hashtag band cidade Raquel Cardoso, parabéns boa sorte pra você, viu? obrigado pela audiência manda pra gente a hashtag band cidade interior, viu Raquel? você mandou a hashtag band cidade obrigado pela participação mas manda aí a hashtag band cidade interior pra chegar lá no computador e ser reconhecido em sua participação, tá bom? mais uma mensagem festa da fantasia minha filha Cecília olha aí, ó quando é o cabelo maluco é a festa da fantasia a Cecília tá toda fantasiada aqui, ó fantasia, é de cigana essa fantasia? é, não é? tá toda estilosa Cecília, tá linda papai do céu que abençoe muita saúde e paz pra ela parabéns mamãe parabéns a família aí pela Cecília linda e abençoada, viu? Deus proteja e livra ela de todo mal sempre e sempre com muita alegria assim com esse sorrisão maravilhoso das crianças que nos enche de paz de espiritualidade de boas energias, né? criança é tudo de bom tudo de bom você aí de casa tem a noção que essa semana das crianças coloque na cabeça que o principal ponto que a gente possa proteger as nossas crianças das maldades do mundo que são demais as ciladas que o mundo tem vamos fazer um grande escudo humano aí a favor do bem a favor de proteger as nossas crianças tão bom ver o sorriso de uma criança não vamos deixar o mundo as maldades do mundo tentar aproximar delas Wellington Marcelo mora na Vila Olinda quero ir para o Cineflix ganhar os ingressos hashtag Banda Cidade Interior boa sorte pra você Wellington tá concorrendo tá tudo certo? tudo certo então é só esperar o sorteio daqui a pouco, tá? obrigado pela participação tudo de bom pra você 99561013 a sua participação chega e vem pra tela a parecida tá na tela também dando uma boa tarde mandando um vídeo o que ela flagrou ali? o que será que ela tá querendo dizer ali, hein? não tem um áudio não dá pra saber o que ela tá querendo dizer será que é a sujeira? eu não localizei aquele lugar ali onde é aquilo ali? não identifiquei não será que é em Rio Verde? garrafa de cerveja ser humano porco demais, né? o cabra que vai pra um parque joga garrafa de cerveja no chão assim ela tem que levar umas lapadas no traseiro não tem não? é o parque de promissão não? é, né? é é parque ali do promissão gente é uma falta de vergonha na cara uma falta de vergonha na cara e isso aí é responsabilidade de quem vai frequentar o parque é pouco né? o ser humano sem noção passa esse vídeo aí por gentileza fico indignada indignada mesmo aparecida eu também fico você tá certinho obrigado por compartilhar com a gente o ser vai pro parque e aí leva cerveja e joga a garrafa lá no meio do parque larga de ser porco sujo esmundo como é que deve ser a casa de um ser desse aí? ela deve encontrar ele chega lá você vai ver o lixo é um sujo esmundo é um porco véio sem vergonha é? você que jogou essa cerveja aí esses trem tudo aí ó você é um porco véio viu? ah vai ser besta aí vamos passar aqui pra manda um vídeo aí pra mim por favor aqui no particular que eu vou mandar pro pessoal da prefeitura pra pedir pro pessoal da ação urbana dar uma passadinha por lá tá? já vamos pro sorteio do Cineflix pra ver quem vai levar quatro ingressos do quarteto do Cineflix quem vai levar? se liga solta o sistema aí rufem os tambores e os quatro ingressos do Cineflix quem vai ver o filme por conta do Bande Cidade aqui na TV Sucesso Bande é o final 26 que é ele ou ela? é ela Eloísa Vieira Quintino hashtag Bande Cidade Interior Eloísa Vieira Quintino mandou até a hashtag Cineflix também e leva aí quatro ingressos pro Cineflix bairro Maranata Eloísa Vieira Quintino do bairro Maranata a Eloísa busca os ingressos se for menor de idade tem que vir com o papai ou a mamãe e trazer o documento pra retirar o ingresso documento da criança que no caso se tiver no nome dela se for a Eloísa ou for a pequena e também o papai vir e a mamãe tá bom? hashtag Bande Cidade Interior nome completo e bairro tá valendo ainda pra amanhã mais quatro ingressos do Cineflix então se você mandou se ainda tá no sorteio se não mandou manda pra você concorrer amanhã quatro ingressos VIPs pro Cineflix Cinema tá bom? Eloísa Vieira Quintino pode pegar os ingressos até as cinco horas da tarde hoje ou amanhã das oito da manhã às cinco da tarde aqui na sede da TV Sucesso Band no calçadão no centro bem em frente aqui entre o Bradesco e Itaú entre os dois bancos ali né? eles podiam cada um mandar um milhão de reais pra mim né? não entendi mas enquanto eles não mandam a gente dá ingresso pra você então participa com a gente e boa sorte sempre e quem quiser visitar a gente estamos aqui no centro da cidade tá bom? vem ele ali todo estiloso com a sua camisa gola V ouvindo o foninho e dançando assim e tal é o Paulo Vitor Fagundes o único hora do esporte roda a vinheta aí que agora vamos rolar a pelota aqui no programa que diga-se de passagem é muito parecido com o irmão dele Caio Tobias tudo bem Caio? tudo bem igualzinho né? é são bem parecidos tá certo as semelhanças que eu tenho de Paulo Vitor Fagundes são duas né? o branco do olho e torcer pro Flamengo tem essas duas semelhanças já é um aspecto né? é isso aí e a paixão pelo jornalismo então são três pontos e gostarem do trovão né? o Paulo Vitor gosta mais que eu posso te afirmar isso olha lá os dois entram lá pro casulo lá do trovão lá e sai cedo fica lá prosiano Romulo antes de a gente falar tá falando cabelo maluco aqui você tá falando a questão da criatividade das pessoas a minha esposa é veterinária e ela segue muitas páginas e uma delas ela me mostrou de cedo aí ela te podou o cabelo ela me mostrou de cedo os pais o que que os pais fizeram? pegaram ali colocaram um tipo um algodão alguma coisa assim pra maciar colocaram a tela e colocaram o pintinho você colocou a criança pra ir com o pintinho pra escola a criança ficou andando a escola com o pintinho na cabeça rapaz é a criatividade era um pintinho de verdade? de verdade e jogou um pouquinho de quirela pra ele ficar ciscando e tudo certo tudo certo tá vendo? é o cabelo maluco amanhã vocês poderiam vir de cabelo maluco o que você sugere pro cabelo do trovão por exemplo do alaete eu acho que os dois podem fazer um tupete eu acho que os dois podem fazer um tupete em vez de tupete eu acho que fica legal se eles conseguirem fazer um tupete tá bom demais muito amigo ó falando em trovão você percebeu que o trovão hoje você tá falando em cabelo desses trens você percebeu que o trovão vê que a cabeça é um pouco mais inchada hoje tá com galo na cabeça ele e o Leonardo Assis eles vieram com galo na cabeça isso porque ontem em um jogo atrasado da sexta rodada o Atlético Mineiro é galo que é galo do meu pai ô Carlão meu paizão tá lá na Bélgica esse galo seu tava assalador será que aquilo lá na Bélgica vai comemorar um título de Libertadores? vai será? será que passa? título internacional ao dobro é isso aí ontem o galo em jogo atrasado venceu o Grêmio 2x1 agora o jogo ficou muito marcado pela pela questão do decidi aí trovão qual que você quer? aqui ou aqui? 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 é até que ele decidiu o programa acabou ele quer acabar pra não falar do Grêmio mas o Atlético venceu mas o ponto chave foi a questão a treta que teve entre Daverson e Reinald que duplo né? Daverson do lado do Atlético Mineiro e Reinaldo do lado do Grêmio isso porque o Daverson foi dar chapéu o toquezinho virando o rosto e o Reinaldo foi tirar satisfação porque segundo o Reinaldo foi falta de respeito porque o Atlético já estava ganhando ele falou poxa fazer isso ganhando é muito fácil quero fazer em outras circunstâncias entretanto quem conhece o Daverson como o Romulo que já teve ele no próprio time sabe que o Daverson é provocador é o estilo de jogo dele eu acho que os atletas adversários não devem cair nessa pilha eu acho que já é o estilo do Daverson tem que tentar entrar na mente dele e destabilizar ele não cair na pilha dele não o futebol está chato o futebol está uma chatice um treino assim só que esse treino marcando e treino chato você não gosta desse estilo você começa esse jogo você dá sono gostava do lance do Daverson com o boleto lá que na Paulinho é o Daverson é uma figura necessária no futebol e o Daverson acrescenta demais sabe o que é feio Reinaldo? essas peladas que vocês apresentam esse futebol ultrapassado de vocês isso aí que é feio a criatividade precisa é voltar eu fui ver o futsal no final de semana que tristeza que tristeza o Brasil foi campeão ok mas que tristeza que virou até o futsal o futebol é o futsal que antes era Falcão aquelas jogadas de efeito agora parece uma luta de MMA com os pés é a mesma coisa virou muita briga é um jogo muito brigado muito truncado no futsal e também no futebol de campo então é assim a gente vê que realmente o futebol está chato mas o Atlético venceu não tem nada a ver com isso nona posição 40 pontos jogo atrasado aí da sexta rodada rapidinho antes de nós encerrarmos vamos hoje tem aquele jogo que você não vai deixar de assistir Chile e Brasil às 9 horas da noite jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo o que que eu vou fazer hoje às 9 horas da noite assistiu o Brasil acho que eu assisti o Chaves no Youtube você vai ficar sem assistir a seleção brasileira? vou assistir o Chaves vou estar assistindo o Melhor da Noite aí até 9h20 mais ou menos eu assisto o Melhor da Noite aí depois eu coloco aquele programa aqui do RS não gosto não aí eu vou pro Youtube ver o Chaves mas se nem o próprio atacante da seleção tá assistindo por que que nós iremos assistir? quem? o Sabinho da declaração falou que não assistiu o jogo da seleção contra o Equador porque era muito tarde na Inglaterra então é por que que eu tenho que assistir cara pálida? vambora depois o Gerson tem que ir embora criatura juízo que Deus te dê em dobro tudo para me desejar muita paz saúde e alegria quem vem aí? vem a Kátia Fonseca com o Melhor da Tarde e ela tá chegando cada dia mais juntinho olho no olho vem cá tchau tchau tchau